Olá pessoas, esse é o canal do Nebula, meu nome é Clarice Como vocês sabem, a gente tá no mês da visibilidade bissexual Eu estou gravando esse vídeo no dia da visibilidade, dia 23, mas não vai subir hoje Falha de planejamento, né gente? Aí acontece essas coisas Mesmo que eu não conseguisse gravar uma coisa pro dia 23, mesmo que só saísse no final do mês Eu queria gravar porque... Bom, ano passado eu consegui fazer 4 vídeos sobre o assunto Eu vou colocar o link, inclusive da playlist que eu fiz na época com outros canais de Youtube Aqui na descrição, que aí vocês podem assistir e tudo E eu queria muito pelo menos fazer um vídeo esse mês Mesmo que os últimos tempos tenham sido uma zona na minha vida Mesmo que eu não tenha conseguido gravar ou falar tanto assunto quanto eu queria Porque eu acho importante... Ainda tem muitas poucas pessoas falando sobre visibilidade bissexual Dando, enfim, qualquer tipo de visibilidade pra pessoas bissexuais A letra B ainda é muito ignorada E como eu já falo sobre isso há algum tempo Eu não achava muito legal que eu não falasse nada esse mês Por mais que as coisas não estejam organizadas do jeito que eu queria Mas tudo bem O que eu queria falar hoje, assim, tem a ver com a invisibilidade bissexual Mas eu queria falar de um aspecto específico Porque quando a gente fala sobre invisibilizar pessoas bissexuais Não é só quando a gente vai, tipo, diretamente pra pessoa e fala que ser bissexual não existe Que é uma coisa que acontece bastante também, né? Ou quando você presume que um dia a pessoa vai decidir um lado Que ela supostamente escolheria um dia se ela gosta realmente de homem ou realmente de mulheres E nesse meio tempo ignorando todos os outros gêneros possíveis que uma pessoa pode ter Eu queria falar sobre uma coisa muito corriqueira e cotidiana que acontece E assim, eu pessoalmente nem costumo mais dar tanta bola Eu já dei mais bola pra isso Não quer dizer que eu não ache zoado ou errado Ou que a gente deveria falar de outra forma É só que, tipo, sabe quando você tenta não pensar no assunto? Porque senão você vai ficar irritado Mas eu pensei nisso enquanto tava acontecendo toda a questão da censura lá Com o Crivella e com a Dinda Marvel E um tempo depois saiu um texto Eu vou deixar na descrição esse texto também Geralmente, quando a gente vai falar, tipo, que tem dois caras se beijando A gente fala Ah, é um beijo gay Quando a gente vê duas mulheres namorando A gente fala Ah, é um namoro lésbico A gente ignora completamente o fato de que essas pessoas em questão Possam ser bissexuais Eu entendo que é muito mais fácil quando você vê duas pessoas se beijando do mesmo gênero Você fala Ah, é um beijo gay Ou ah, é um beijo lésbico Do que falar Ah, é um beijo entre pessoas Enfim Eu entendo Eu entendo que dá uma facilitada Quando você pega essas coisas, né Um beijo, um namoro Uma relação sexual E você vê pessoas do mesmo gênero no meio delas E você classifica isso como sendo gay ou como sendo lésbico Você está, sim, de certa forma Invisibilizando e considerando que essas não são coisas bissexuais Digamos assim Pessoas bissexuais não estão incluídas nisso Da mesma forma que se você falar o beijo hétero também Ou o namoro hétero Quando você vê um homem e uma mulher Eu se namorei homens na minha vida Mas eu não tava num namoro hétero por causa disso Eu não dava beijos héteros por causa disso Até porque eu particularmente acho que dá Sexualidade, digamos assim, pra beijo e namoro Eu já acho meio esquisito De maneira geral É uma coisa que a princípio parece ser inofensiva Mas isso ajuda a invisibilização de pessoas bissexuais Porque esse é um pensamento que você Não, então a pessoa ou gosta de homens ou gosta de mulheres Ou ela tá dando um beijo hétero ou ela tá dando um beijo gay Tipo, não tem outra opção E parece muito pouco Parece que tá fazendo tempestade em copo d'água Mas considerando que pessoas bissexuais Têm muitos problemas psicológicos E sofrem muito Principalmente por causa de invisibilização É uma coisa que a gente precisa levar em consideração Da mesma forma que a gente falar que uma piadinha Não é só uma piadinha Caso você ache que é não Fazer piadinhas com grupos oprimidos não é só uma piadinha Porque isso alimenta uma estrutura de poder e de preconceito Quando você vai nesse tipo de comentário você ajuda a invisibilização Que é um dos aspectos que mais afeta pessoas bissexuais Porque nós não somos vistos, nós somos ignorados Eu só passei a ser vista E assim, pelas pessoas que me veem dessa forma Como bissexual Quando eu comecei a falar e até gritar Sobre esse assunto Por quê? Porque eu sempre Não que eu não tenha tido experiências com mulheres Mas eu namorei homens na minha vida Não por nada Aconteceu Porque eu tenho uma preferência por homens? Não É porque aconteceu Mas se você tiver preferência por homens ou mulheres Ou pessoas não binárias Ou qualquer coisa que seja Não tá errado, tá? Você não é menos bissexual por causa disso Eu fiz um vídeo já falando que não tem jeito errado Ser bissexual, tá? Então não envergonhe seu amiguinho Se ele tem alguma preferência E ele é bissexual, beleza? Então, às vezes quando tem essas polêmicas E ah, porque beijo gay não pode e tal Eu entendo que Ou as pessoas criticando Ah, porque é só um beijo gay E não sei o que Treinar demais Eu entendo as pessoas que estão querendo ajudar E eu aprecio isso bastante Porque a gente já tem muita gente Que quer ferrar a gente, então Mas eu queria que as pessoas tomassem um pouco de cuidado Quando elas nomeiam isso Porque por mais que eu pessoalmente Não me incomode mais tanto Porque eu abstraí Porque senão eu vou ficar irritada o tempo todo É uma coisa que ajuda Na... Em toda uma estrutura que foi feita Pra ignorar a nossa existência Tipo... Quando a gente fala de LGBT E de todas as letrinhas LGBTQ+, LGBTQIA Cada uma das letras, digamos assim Que está nesse espectro Sofre com as suas próprias especificidades Então, mesmo tipo O cara que é gay Ele sofre homofobia, beleza? E a mulher que é lésbica Ela sofre lesbofobia, beleza? E ambos sofrem preconceito Por estarem com pessoas do mesmo gênero Mas A forma que isso vai afetar mulheres lésbicas É diferente Por quê? Porque além delas gostarem de pessoas do mesmo gênero Elas são mulheres E quando você fala de sexuais é outra coisa Quando você está falando de pessoas transexuais é outra coisa Então sempre tem Várias nuances aí E é muito chato Digamos chato Até quando você vê pessoas dentro do meio LGBT Ignorando essas nuances E agindo como se pessoas bissexuais tivessem que se contentar Tipo, não Não é Ai, beijo bissexual Eu não tenho que ficar pensando nisso É um beijo gay Dois caras é gay e duas mulheres é lésbica Só que quando você faz essa matemática Tipo, ok Dois caras é gay e duas mulheres é lésbica Você está ignorando que pessoas bissexuais existem Você está ignorando que pessoas pansexuais existam também Você está ignorando que pessoas bissexuais e pessoas pansexuais E pessoas que, enfim, não sejam só gays e lésbicas Possam sentir atração pelo mesmo gênero E fica essa eterna questão na bissexualidade de se encaixar Entre ser hétero ou ser gay e lésbica Fica essa dualidade o tempo todo Só que é isso que a gente luta muito Quando a gente está falando sobre bissexualidade E sobre meios da visibilidade bissexual E quando a gente fala sobre esse assunto Sobre essa minoria específica Podem falar assim Ah, mas quando a pessoa bissexual está num relacionamento hétero Né? No caso, vamos supor que sou eu, né? Eu estou num relacionamento com um cara E eu não sou preconceito Isso na verdade Porque quando você me fala isso Você já está sendo preconceituoso Porque você está ignorando minha bissexualidade Coisa por aí Segundo que você poderia dizer a mesma coisa De uma pessoa gay e uma pessoa lésbica Que não namora e que esconde o fato De ser gay e lésbica Eles não estão sofrendo preconceito agora, então Né? De acordo com essa lógica Eu não concordo com isso Mas de acordo com essa lógica Eles não estariam sofrendo preconceito Qualquer pessoa LGBT Quer dizer, no caso de pessoas transexuais não Mas qualquer pessoa que não seja hétero Em sexualidade Não estaria sofrendo preconceito Se eles estivessem solteiros E não pegando ninguém Né? Só que não é assim que funciona Sofrer preconceito Não é só você ser xingado na rua Que está dando mão No meu caso, por exemplo Estaria dando mão pra uma menina É toda uma... Uma vivência É toda uma história É toda uma relação com a sociedade É... Eu posso estar quieta Na minha De boa Se eu ouço uma pessoa Fazer um comentário Bifóbico Ou sobre qualquer outra pessoa Isso vai me afetar Isso já aconteceu comigo Teve uma vez É... Eu não falo mais Com as pessoas envolvidas Mas teve uma vez Que eu não tinha falado Eu não... Eu não acho que as pessoas sabiam Se sabiam Piora muito Mas eu estava bem de boa Faz uns anos isso Que eu estava lá Bebendo e tal E aí eu ouvi uma Uma moça lésbica Com quem eu andava na época Falando que Não ficava com mina bissexual Porque ela não era Rato de laboratório Porque Segundo ela Minas bissexuais Estavam só experimentando Pra eventualmente Escolher se elas eram lésbicas Ou hétero Isso era sobre mim Especificamente? Ela estava dizendo isso para mim? Não Não estava Mas ela disse E como eu já me identificava Como bissexual Por mais que eu não falasse Tanto quanto eu falo hoje Eu acho que eu nem Tinha saído do armário Me afetou Eu fiquei muito mal Eu nunca mais me senti Confortável Com aquela pessoa Por causa desse comentário Que não tinha sido sobre mim E talvez se ela soubesse Que eu era bissexual Ela não teria dito aquilo Na minha frente Mas é porque O preconceito Ele não está só Para a pessoa que aponta Na sua cara E quer te bater Ele está em tudo Em toda a dinâmica Da sociedade Ele existe Então sim Quando você fala E você Inclusive insiste Porque tem muita gente Que insiste nisso Não Dois caras se beijando É gay E é isso aí Porque são dois caras Você está sim Ignorando Que homens bissexuais existem Que homens pansexuais existem Que não é só homem gay Que vai querer ficar com outro homem E é De certa forma Dá essa impressão De tipo Não É você É outra coisa E afasta E isso é uma coisa Que pessoas bissexuais Sofrem muito De não se sentirem acolhidas Na comunidade LGBT E por mais que você não esteja Tipo Você pode falar Ah não Mas quando eu falo Um namoro lésbico Eu não quero atacar ninguém Tudo bem Eu não estou falando Que as pessoas estão querendo Atacar os outros Quando elas falam isso Mas da mesma forma Às vezes você faz Um comentário Machista Sem querer Às vezes você faz Um comentário racista Sem querer Você nem sabe Que você está fazendo isso Acontece A questão é a gente saber Que isso invisibiliza Uma parte Da comunidade LGBT E buscar não fazer E buscar não fazer Entenda Não quer dizer Que você nunca mais vai fazer Um dia desses Eu me peguei Falando Eu não sei se era Beijo lésbico Namoro lésbico Eu falei alguma coisa assim E aí depois Eu falei Putz Sabe Por quê? Porque eu também Estou acostumada com isso Eu vivi nessa sociedade Que primeiro Só aceita pessoas héteras E depois Quando ela começa A pensar em aceitar Pessoas LGBT É tipo Ah não Você tem que ser Ou gay Barra lésbico Enfim Depende do seu gênero Ou você tem que ser hétero E ignora todos os outros gêneros Que existam Mas enfim Por isso que eu falo Que tem várias camadas E várias nuances E a gente precisa Prestar atenção nisso Porque a invisibilidade Obsexual É muito real Uma das minhas Grandes irritações Com uma pessoa Obsexual É exatamente essa coisa Das pessoas Não me verem assim Porque elas não querem Porque elas não aceitam Porque elas não imaginam Que isso é uma possibilidade E isso acontece Tipo Aconteceu recentemente E isso é muito chato Porque a pessoa Tá apagando Aquilo que você é E essa sensação De apagamento Da sua identidade É uma droga É um gatilho Se você tem gatilho Com isso Eu tenho as vezes É muito É muito opressor É péssimo Porque tipo Tá tipo Lá vem a gata Que Ah 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 Não 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 Que isso Ah não Que que é isso Você vai ficar Arranhando o sofá No meio do vídeo É Não pode Porque tá te negando Tá negando a sua existência E a questão De você sofrer preconceito Seja ele Por qual motivo for É exatamente Ter a sua Existência Podada Negada Diminuída Por algo que você é Eu não tô falando Que se você já usou O termo beijo gay Até porque Provavelmente Todo mundo já usou na vida Tá tudo bem Ou se você fez Recentemente Eu tô falando Que você é uma pessoa horrível Insistir Numa coisa Que pessoas bissexuais Estão incomodadas É epifóbico E talvez você tenha Que pensar um pouco aí Mas Não Meu Deus do céu Eu sou uma pessoa horrível Não Pensa nesses termos E evite Usá-los E caso Aconteça Que nem aconteceu Comigo recentemente Ok A gente vai fazer O melhor da próxima Porque a gente Tá numa sociedade Que foi ensinada A ignorar pessoas bissexuais Porque assim Geralmente Nós não somos vistos E quando somos vistos É da pior forma possível Esse é o vídeo Eu realmente queria ter feito Uma coisa mais elaborada Por meio da visibilidade bissexual De qualquer forma Isso não impede Que eu fale sobre assuntos De bissexualidade Em outros momentos Aí do canal Não sai do vídeo ainda Vai dar joinha E vai se inscrever Que eu sei que esse final do vídeo As pessoas já estão fugindo Se inscreve Dá joinha antes E compartilha isso aí Para as pessoas Enxergarem a gente Tá certo? Porque ser bissexual Já é ignorado A maior parte do tempo Então compartilha isso aí Se você tiver uma sugestão De tema Seja sobre bissexualidade Ou qualquer outra coisa Que a gente fala no canal Escreve aí nos comentários Para a gente ver É isso aí A gente se vê no próximo vídeo E aí E aí